Do meu irmão, não sei o que houve, não sei o que eu tô fazendo aqui. É, olha, espera, eu vou te explicar o que aconteceu. É... Não. O que, o que foi? Você fez essas coisas? Ah, é... Sim, olha, eu preciso dizer que eu, desde que eu te vi, eu não paro de pensar em você. E... Sei lá, eu queria te convidar pra beber algo. Não, não, eu não posso porque... Eu não sei o que faço aqui, eu tô... Não posso porque eu não posso beber nada daqui. Bom, mas podemos ir ao parque. Não, eu também não posso porque me faz mal ver a luz do sol. É, e se formos ao cinema? Lá é escuro e tão passando um filme de vampiros que é incrível. Não, 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 eu não posso porque se de repente eu vejo sangue... Não, pode ser perigoso, melhor não. Bom, então, é... Já sei o que a gente pode fazer. O que? Eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Como... Ai, que bom, dá licença. Que bom que você tá aqui, querida. Genial. Vem comigo. O que é isso? Por favor, arruma essa bagunça. Não, não, é... Mamãe, mas eu, eu tava... É... Eu... Mamãe... 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 Obrigado.